Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal, vou pedir pra você se inscrever E pra você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita Vou pedir pra você deixar aquele like maroto Hoje, primeiro vídeo de 2022 Nós vamos começar com o pé direito Uma banda que eu sei que a galera que já está acostumada aqui com o canal Que a galera gosta muito, que é o Guns N' Roses Vamos falar de Double Talking Jive, Motherfucker Livro do Matt Sorum E hoje nós vamos falar sobre o capítulo número 29 Que é o que trata do Rock in Rio Rock in Rio, o Matt Sorum conta como foi a impressão dele Acerca da passagem do Guns N' Roses no Rock in Rio É uma história muito divertida, aliás, esse livro aqui tem histórias muito divertidas Então eu espero que vocês se divirtam com essa história aí do Guns N' Roses Do Matt Sorum no Rock in Rio, contando como foi a experiência dele Então vamos relembrar que o Rock in Rio 2 se passou em 1991 O Guns N' Roses se apresentou no dia 20 de janeiro de 1991 E no dia 23 de janeiro O Guns N' Roses fez duas apresentações A apresentação do dia 23 foi no conhecido dia do Metal Onde ainda se apresentaram Judas Priest, Megadeth, Queensryche, Sepultura E uma quase apresentação do Lobão Pois é, o Matt Sorum recorda que ele só começou a ensaiar com a banda Uma semana antes de embarcar para o Rio E que até então ele não tinha visto o Axl Rose cantar Aliás, ele recorda que ele só viu o Axl Rose cantar ao vivo com a banda No dia do show, na hora do show O Axl Rose passou, a gente tem imagens, inclusive Da passagem de som do Guns no Rock in Rio Porém, o Axl Rose só cantou ao vivo com a banda O Matt fala que ele não chegou a ensaiar O Matt Sorum recorda também que ele aprendeu algumas músicas do Uptide for Destruction As músicas que o Guns tocou Ele aprendeu aquelas músicas Aprendeu algumas músicas do Guns N' Roses Lies Mais precisamente, Patience e Mama King Que eu, se eu não estou enganado, eles não tocaram Não consultei o set list, mas eu acho que eles não tocaram E aí o Matt Sorum fala que eles chegaram aqui no dia 17 Menos o Axl Rose, que chegou depois Aliás, eu já contei a história da passagem do Guns N' Roses Aqui no Rock in Rio Segundo o livro do Luiz Felipe Carneiro O livro Rock in Rio Se você não assistiu, eu vou deixar no card aí pra você conferir Dá uma olhada que é um vídeo muito legal Que tem imagens aí da apresentação do Guns no Rock in Rio 2 E conta com detalhes Esse vídeo aqui é a história do capítulo do Matt Sorum falando sobre o Rock in Rio Então o Matt Sorum recorda que eles chegaram aqui no dia 17 sem o Axl Rose Então eles ainda teriam três dias Um dia pra recuperação do voo, que era o dia 18 Dia 19 pra fazer o soundcheck, a passagem de som E o dia 20, que era o dia de show O dia do show, o primeiro show, assim, ele fazia a contagem E aí o Matt Sorum recorda que ele saiu e foi pra van com o Izzy E o Slash e o Duffy foram separados E aí ele recorda que era aquela histeria Segundo ele, 3 mil fãs enlouquecidos gritando Guns N' Roses E aí ele ficou bem impressionado com aquilo E o Izzy, ele olhou pro Izzy e falou assim Cara, eu tô me sentindo nos Beatles Parece até a Beatlemania E o Izzy falou, bem-vindo à banda E aí eles foram pro hotel Escolta policial também, muitas seguranças E ele lembra que eles não carregaram bagagens Tinha alguém pra carregar as bagagens dele pros quartos Que eles foram direto pro bar Ele, o Slash e o Duffy O Izzy nessa época estava sóbrio E aí, aquela porrada de segurança ali em volta deles E segundo Matt Sorum Um cara que aparentava ser um policial E ele fala que muitos deles estavam de coletes Todos armados E aí um deles falou assim Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? E aí o Matt Sorum falou assim Eu preciso de cocaína E aí o cara falou assim Pode deixar que eu vou providenciar Mais tarde Matt Sorum fala que estava No quarto Bateram na porta E aí Veio uma pessoa E mais esse cara Supostamente Um policial Um segurança Sei lá E aí Trouxeram Sete gramas de cocaína pro Matt O Matt ligou pro Duffy E pro Slash Ele já tinha combinado antes com os caras Falou O cara falou que vai me trazer Então mais tarde Vocês passam lá pra gente Consumir E aí Quando o Matt Sorum ligou pra eles O Duffy Na época estava namorando O Slash Estava com a primeira esposa E aí o Matt Sorum ligou O Duffy falou Olha cara Não posso tirar uma briga aqui com ela Não vou poder O Slash a mesma coisa Tinha brigado lá com a mulher também E não pôde ir O Matt Sorum que estava acompanhado da namorada Namorada dele na época Que se chamava Maura E aí o Matt Sorum falou Bom, então tudo bem Vou ficar aqui com a Maura E aí o Matt Sorum falou Cara Que começou A cheirar E quando ele percebeu Já tinham se passado Um dia e meio Que ele ficou cheirando direto Que ele estava tão alucinado Que ele só se deu conta Quando O tour manager do Guns N' Roses Bateu na porta dele E falou Cara Vambora Entra na van Que está na hora da gente ir pra Pra passagem de som Ele não percebeu o tempo passar E segundo ele Que ele ficou Até depois do dia do show Ele ficou sem dormir Que ele ficou virado direto Estava cheirando direto E Ele só sabia Quando tinha alguma atividade Da banda pra fazer Quando O tour manager ia lá E chamava ele E mandava ele entrar na banda Que ele estava no piloto automático Um outro detalhe interessante também É que O Metzoron ele fala Que Vendo as fotos Daquela época Daquela época do Rock in Rio Que Parecia que ele estava gordo Mas ele fala Que ele não estava gordo Que na verdade Ele estava inchado Porque ele estava consumindo Muitas drogas Muita cocaína E estava bebendo demais Então ele fala Que na verdade Ele estava inchado E ele relembra também Que Quando eles estavam indo Pro show Que o Easy Olhou pra ele E o Metzoron Estava tão trincado Que o Easy Quando olhou Já sabia Já que ele estava doidão Que ele estava trincado E que o Easy Olhou pra ele E falou Fez aquela expressão Tipo Puta cara Que merda Vai dar merda E aí O O assessor Do que o Axl Rose Tinha na época E aí esse assessor Do Axl Rose Virou pro Metzoron E falou assim Olha Mandou te avisar Que Você vai fazer Um solo De bateria hoje E aí o Metzoron Tá mas Que horas que eu vou fazer Esse solo Porque não tinha Setlist A banda não tinha Recebido setlist E aí o cara Falou Fica tranquilo Que ele vai te avisar Na hora Você vai saber E aí o Axl Rose Na hora lá Do show Apresentou O Metzoron E aí o Metzoron Fez o show Fez o solo O Metzoron Não sabia Em qual momento Ele deveria Encerrar o solo E ele falou E ele falou Que ficou lá Fazendo lá O solo Dele Até o momento Em que ele viu O Axl Rose No palco No canto Do palco E ali ele sabia Que ele deveria Encerrar o solo Dele Esse show Ficou muito Marcado Pro Metzoron Porque Além de ser A primeira apresentação Dele com O Guns N' Roses Ele nunca tinha Tocado com O Axl Rose Um show Completo E ele falou Que marcou muito Assim que a banda Entrou no palco E que aquelas Cento e poucas Mil pessoas Começaram a pular Ele falou Que ele podia sentir O estádio balançando E quando ele viu O Axl entrando E começou a cantar Pretty Tired Up Que era uma música Até então desconhecida Do público Que era uma música Que estaria no Use Your Illusion E os álbuns Não tinham sido lançados E ele viu A galera pulando Ali Apesar da galera Não saber Não conhecer a música Não saber cantar Mas a galera ali Empolgada Pulando Ele falou Que aquilo ali Marcou demais Ele E Ele falou Que é um dos shows Inesquecíveis Que ele já Um dos shows Mais inesquecíveis Da vida dele Foi aquele show ali Do Rock in Rio Bom galera Essa aí foi um pouquinho Da história Do Metzoron No Rock in Rio 2 Em 20 de janeiro De 1991 Ele não dá detalhes De como foi o restante Da passagem No Rio de Janeiro Nem como foi A segunda noite Mas isso aí Que eu trouxe pra vocês É o que ele conta Da lembrança dele No Rock in Rio Bom galera Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Não esquece de compartilhar Esse vídeo De deixar seu like Deixa aí nos comentários Se você já leu A biografia do Metzoron Se você foi nesse show Do Rock in Rio O que você lembra Deixa aí o seu comentário Pra mim Beleza? E se você não é inscrito No canal Eu vou pedir pra você Se inscrever Mais uma vez Lembrando a todos Se você não deixou ainda Deixa aí o seu like maroto Até o próximo Valeu Fui